A submissão feminina, por um grupo, ela é vista de uma forma, e nós estamos falando do nosso contexto adventista do sétimo dia. Então, as mulheres veem hoje o conceito de submissão de formas bem diferenciadas. Mas e a submissão bíblica? O que é que o Senhor considera que é a posição da mulher, que deveria ser a posição da mulher, mas num conceito de submissão bíblica? Isabela, o que é que você entende disso? Bom, o que eu entendo, e eu já ia até comentar sobre isso, que a Manu falou, sobre amor e respeito. O respeito entra aí a submissão. Se o homem quer ser respeitado, nós devemos se submeter às vezes. Mas se submeter, não significa não expressar minha opinião, não ter voz, não é isso que significa. Até porque um homem que realmente ama como Cristo amou a igreja, ele quer ouvir a sua opinião, ele vai considerar todas as coisas, mas a palavra final é sempre do homem. A palavra final é do homem. Então, a gente pode e deve expressar a nossa opinião, tentar como, vamos dizer assim, num casal, chegar a um consenso. Mas o homem, por ser também o líder espiritual, ele tem uma visão que a mulher não tem. E Deus criou tanto o homem como a mulher com diferenças biológicas claras. E isso faz com que cada um tenha o seu papel. Então, como a Manu falou, a mulher é delicada, ela tem menos força física que o homem, ela é mais jeitosa manualmente que o homem. Ela tem uma sensibilidade melhor para lidar com crianças, talvez, ela se abaixa, ela consegue falar mais calmo, o homem já é mais forte, mais... Ou um líder ali, né? Então, é assim que eu vejo. A submissão não tem a ver com ser escrava ou algo assim, uma visão ruim que as pessoas têm. Inclusive, até que o feminismo impõe, né? Mas, de você dar a palavra final ao seu marido, entender a responsabilidade que ele tem e saber mesmo que ele é o líder. Exatamente. O mundo coloca a submissão feminina como se você só tem que abaixar a cabeça e aceitar todas as coisas. Mas a submissão feminina, ela vai muito além disso. Porque a partir do momento que você escolher um homem do Senhor, você vai ter certeza que todas as escolhas que ele for fazer, está no Assim Diz o Senhor. Então, não vai ser difícil para uma mulher se submeter a um marido que é submisso a Deus. Entende? Porque ela sabe que as escolhas vão ser o melhor para os dois. Então, não vai ser difícil essa submissão. Mas o problema é que o mundo coloca essa submissão como algo humilhante. Mas não é algo humilhante, é algo lindo e que foi criado pelo próprio Deus, né? O que você falou aí de submissão e humilhação. Júlia, você conhece alguma pessoa que pensa que submissão e humilhação? E o que é que você entende disso? Eu acredito que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não da forma como o mundo prega, mas da forma que Deus nos revela. Como todas estão falando aqui, a mulher sábia, ela edifica o seu lar cuidando do seu lar. Sendo humilde, respeitando o seu marido. E dessa forma, ela vai estar ganhando o coração dele cada vez mais. A submissão e humildade não quer dizer rebaixamento ou que você é escrava do marido. Mas quer dizer que você está ali ajudando ele. Porque Cristo falou, as esposas, as mulheres são ajudadoras do marido. Elas não são nem mais altas e nem mais baixas do que ele. Eles estão ali se ajudando mutualmente. Sim. Raquel, você queria complementar. Eu queria comentar que essa questão de nós acharmos que a submissão é algo ruim, foi porque o mundo deturpou a ideia de submissão. O mundo apresenta a submissão como algo ruim, mas Jesus foi servo. Jesus se submeteu a ajudar as pessoas. Imagina nós, como criaturas dele, não fazemos o mesmo. E a submissão é algo que não só beneficia o outro, mas a você também. Porque você também aprende com isso. Então, nós temos que aprender que a submissão é algo muito bom. É algo que eleva o nosso caráter e também o do nosso próximo. Perfeito. Que, às vezes, nós como mulheres, e com ideias feministas também, a gente quer que... ter essa decisão final. Não dar isso como um papel do homem. Mas a responsabilidade, se der alguma coisa errada, também cai toda sobre o homem. Principalmente, né? Exatamente. Então, se a decisão final é dele, se algo der errado com base na decisão dele, ele vai ser... Óbvio que a família vai ser afetada, mas ele vai ser o principal culpado, vamos dizer assim. Essa responsabilidade inteira vai cair sobre as costas dele. E se for uma decisão financeira, algo assim, ele também que vai ter que correr atrás disso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes, a gente pensa que gostaria de tomar a decisão final, mas não pensa também nas responsabilidades que isso leva. Isso. Viaje. Juntos, avançaremos.